Falar de TV UFES é sempre muito especial para mim. Eu entrei na UFES em 2004 como estudante e, na época, já muito interessada por essa área audiovisual, fui procurar o laboratório de vídeo, conheci os monitores da época, conheci também a equipe da TV UFES, composta pela professora Dalva, o Geraldo, a Zezé, acabei me integrando a esse grupo, fui monitora do laboratório de vídeo por dois semestres, e fui também voluntária desse projeto da TV UFES e foi uma experiência incrível. Pude experimentar formatos, pude apresentar programas, foi realmente muito enriquecedor. Depois de formada, tracei outros caminhos dentro da área da comunicação e, em 2014, eu tive a grata surpresa de retornar à UFES como servidora e ser alocada para trabalhar como jornalista justamente na TV UFES e tem sido um trabalho muito bacana de aprendizado, de compartilhamento de informações, de trocas com os nossos bolsistas, estagiários e voluntários que estão sempre presentes ali na TV UFES, essa possibilidade de ampliar a cobertura da UFES também nos campos de Alegre e São Mateus, de trabalhar com os temas de ensino, pesquisa e extensão que são tão inerentes à minha universidade, mas também poder trabalhar com temas de interesse público que atingem a sociedade e desenvolver projetos especiais como essa mostra para recuperar a memória da TV UFES com base nesses depoimentos de pessoas que passaram pela TV ao longo desses 20 anos de história. E essa mostra especial para mim tem sido emocionante acompanhar e ver todas essas histórias, as dificuldades e as superações que aconteceram nesse caminho desde os anos 2000. Então, TV UFES, para você eu desejo tudo isso e ainda muito mais, que você possa crescer, se desenvolver, estar cada vez mais presente no dia a dia da comunidade universitária e também trabalhando com esses temas de abrangência para toda a sociedade, que você tenha uma vida longa, frutífera e que você continue sendo esse espaço acolhedor e de aprendizado. Parabéns, TV UFES! TV UFES! Tchau, tchau.